E se passa jogando pros vida louca Vai ser uma sacra na checa dessa safada E se passa jogando pros vida louca Vai ser uma sacra na checa da safada Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco vai descer o bucetão Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco vai descer o bucetão Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco vai descer o bucetão Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco vai descer o bucetão Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco vai descer o bucetão Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco vai descer o bucetão Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco vai descer o bucetão Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco vai descer o bucetão Vai descer o bucetão Vai descer o bucetão E aí quem o funk são? Pra mim tu é uma espírita Vai descer o bucetão Vai descer o bucetão Não subestima o DJ Nenê não hein Esse é jogador caro Vai doer E se passar jogando pros vida louca Vai ser massacrão na checa dessa safada E se passar jogando pros vida louca Vai descer o bucetão Vai ser massacrão na checa dessa safada Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco vai descer o bucetão Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco vai descer o bucetão Tô na contenção, tô na contenção E se brotar no meu barco, vai descer o bucetão Tô na contração, tô na contração E se brotar no barco, vai descer com o bucetão O neném é monstrão, o neném é monstrão E se brotar lá no barco, vai descer o bucetão O neném é monstrão, o neném é monstrão E se brotar lá no barco, vai descer o bucetão O Nenê Monstrão, o Nenê Monstrão E se botar lá no vácuo, a 데 seu Pucetão O Nenê Monstrão, o Nenê Monstrão Se botar lá no vácuo, a fechumir o Pucetão Vai a 데 seu Pucetão Vai a 네 eu voceão Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer